acho de vocês e por um acaso é a minha também então se vai ser o melhor possível vamos trazer já tenho definido, não vou dizer posição um, dois, três vai trazer mais três jogadores, o seu pai vai contratar na janela eu vou reforçar vou reforçar quais as posições, presidente? não, não vou dizer que o ponto que está aqui desculpa, eu vou complicar eu vou complicar a vida de quem está aí eu estou querendo fazer já a gestão de grupo e tu quer que eu acabe com a gestão? foi essa de aqui acabou comigo é o seguinte não é no amor, é no pavor agora é na porrada, na porrada jogador que fizer sabe o que é isso que acontece? vamos chamar de doido vamos processar por isso não? antigamente, dez, quinze anos vinte, jogador mijava a foto do caco quebrava ele no vestiário hoje é maior frescura tá? e aqui não tem que ter vaidade o problema aqui é vaidade e ontem eu tenho certeza eu sou gestor de pessoas há 41 anos que nós resolvemos essa questão de fechar o grupo vou te dar um exemplo o Maranhão podia ter passado pela turno tá bom retrô eu conheço a estrutura do retrô eu conheço tudo ali foi na raça por quê? porque o Zé Augusto que foi meu jogador meu treinador de passe o pretende e o Evandro Max que já foi meu diretor de futebol pretende do Montal fecharam o grupo o que tá faltando aqui é fechar grupo e se esse grupo não fechar quem fecha sou eu com os jogadores e me conhece tem um Sérgio Frota bonzinho sério e tem um Sérgio Frota escroto vou usar o nome não tem criança escroto e agora é o escroto bora tá aí o presidente Sérgio Frota falando em relação a essa questão da sequência do campeonato brasileiro da série B tem um assunto que eu toquei aqui na semana passada